Doar ou receber, não vou querer não, moço. Eu já comi, deixa para quem não comeu ainda. Ouvi isso de uma pessoa, na qual me espantou a resposta. Pois meu lindo julgamento o acusou algo, que no fim foi desapontado. Estávamos reunidos com o grupo que entrega Marmitex, uma vez ao mês para as pessoas carentes. E essa resposta veio de uma moça muito educada, que é moradora de rua. Fiquei pensativo, pois inconscientemente fico com pena de quem tem menos que eu. Como se bens materiais fossem sinal de alguma grandeza. Qual seria minha reação, se fosse eu no lugar dela? Eu certamente pediria umas três, para garantir meu próximo rango. Percebe a grandeza da atitude daquela moça? Com toda certeza ela não sabe quando terá outra oportunidade de comer. Mas imagino que por saber qual é o gosto da fome, preferiu repartir sua oportunidade com o outro, que também a sente. Agora estou aqui refletindo e levando os meus pensamentos a vários lugares. Tentando imaginar a quantidade de vezes eu fui egoísta. Do qual pensei só na minha necessidade. Muito envergonhado fiquei. Pois já repeti inúmeras vezes que, num momento, eu não podia fazer nada. Na Bíblia mesmo está escrito. Ninguém é tão rico que não precise de nada. Ninguém é tão pobre que não possa dar algo. Assim encerro mais essa parte. Com a certeza de minha pequenez. E que preciso repensar. Quando eu achar que, num momento, eu não posso fazer nada por quem precisa. Uma ótima noite. E que Deus lhe abençoe. Um abraço bem apertado, com cheiro de carinho. Mensagens, canal O Despertar. Que tal compartilhar essa mensagem com alguém? E aí Se inscreva no canal.